Olá, o Check Up fala agora de um assunto muito importante, mas que muita gente nem conhece ou não dá tanta importância, sobre os benefícios da vitamina D. Você anda cansado? Indisposto? Está meio para baixo, com depressão ou não consegue emagrecer? Você pode estar com deficiência de vitamina D no seu organismo e a gente vai falar sobre esse assunto agora um pouco mais, aprender muito com a nutricionista Nayana do Vale. Seja muito bem-vinda ao Check Up, viu? Oi Mariana, obrigada pelo convite. A gente hoje vai conversar um pouquinho sobre essa vitamina tão importante mesmo que as pessoas nem imaginam, né? E tão barata, é de graça. É de graça, está aí para todo mundo. O sol é a nossa maior fonte, a nossa fonte mais eficaz de ter vitamina D adequada no nosso corpo. Agora, por que tanta gente, né? A gente conhece muita gente, acho que no mundo inteiro, que tem essa deficiência, né? Sim, é normal. Hoje a gente vive uma sociedade que tem mesmo medo do sol. Existem sim os riscos do excesso da exposição solar, mas que também é importante você se expor, né? Você aproveita ali aqueles minutinhos de sol para ter vitamina D. Agora tem que ficar muito exposto ao sol? Não, não tem que ficar muito exposto. E também é super importante depois colocar sim o protetor solar. Mas o tempo que você vai ficar varia de acordo com o tipo de pele, com o lugar que você vive, né? E quem dá essa orientação é a dermatologista. Para adquirir vitamina D, pegar aquela taxa, fazer com que a taxa aumente, tem que ficar exposta ou exposta ao sol sem proteção solar. Sem proteção solar, durante só aquele tempinho. E aí depois você passa mesmo normalmente como o dermatologista normalmente orienta. Talvez por conta de muitas campanhas comerciais, incentivando o uso do protetor solar, evitar o sol, o número de pessoas pelo mundo com deficiência é muito alto? É muito alto. É muito comum você encontrar, e não só aqui no Brasil, né? Que é um país tropical, a gente tem sol o ano inteiro, mas no mundo todo. Então, além de ter muito essa campanha, nós passamos realmente o dia trabalhando em locais fechados. E aquele sol que entra ali através da janela não vale, tem que ser o sol direto mesmo. Quais são, vamos começar falando dos benefícios, quais são os benefícios da vitamina D? Bom, a vitamina D é útil para muita coisa, né? Desde gestantes, crianças, até a vida adulta, idosos. Então, ela ajuda na prevenção e tratamento de muitas doenças, como diabetes, osteoporose, a própria depressão, no emagrecimento. Então, muitas pessoas não conseguem emagrecer e não imaginam que um dos fatores pode ser sim a falta de vitamina D. Agora a gente vai falar quais são os malefícios, né? O que é que a falta dessa vitamina pode causar para cada um? Bom, é tudo que é contrário ao benefício mesmo. Então, tem a fadiga, tem cansaço, tem a própria imunidade que fica abalada, a depressão. Você fica mais suscetível a fraturas, né? Como melhorar a osteoporose. Quando a gente tem deficiência, atrapalha assim um pouco. Então, para os idosos é muito importante. Agora, a quantidade certa só pode ser determinada através do exame de sangue? E também a pessoa só sabe se tem ou não a deficiência através desses anos? Isso. Então, o check-up é fundamental para todo mundo acompanhar sempre. Porque até se existe a necessidade de suplementação, porque algumas pessoas não podem mesmo pegar sol, né? Então, existe a possibilidade até de suplementação, mas que isso é feito mediante exame, com acompanhamento nutricional e médico. Então, primeiro de tudo, primeiro passo, fazer, realizar um exame de sangue. Isso. Primeiro passo é realizar exame para saber se você tem ou não a carência. Depois dessa carência, falar com o dermatologista para saber sobre o quanto deve, a forma que deve ser exposto ao sol. Isso. O dermatologista e nutricionista trabalhando juntos é ótimo, porque nós temos, sim, alimentos que têm um pouquinho de vitamina D, só que é pouquinho. Realmente o sol é a nossa fonte mais eficaz. Então, alimentação, mais sol e os cuidados gerais, né, de nutricionista e dermatologista são fundamentais. Agora não adianta nada um dermatologista, um nutricionista pedir para essa pessoa se exposta ao sol, mas essa pessoa não pode, de jeito nenhum. Vamos falar, aquela pessoa que não pode ser exposta ao sol de nenhuma forma, mas precisa da vitamina D, porque todo mundo precisa. Aí é que entra a suplementação. Aí entra a suplementação, que é um investimento, né, um pouquinho maior, mas que quando necessário vale muito a pena. É super simples, nós conseguimos fazer vitamina D até mesmo em gotinhas, já no óleo de coco, que é tão conhecido, né, de todo mundo, que tem um bom sabor. Então, a adesão do tratamento também é super fácil, super eficaz. A mulher que já está grávida também pode tomar vitamina D em forma de suplementação? Sim, se ela não tiver níveis adequados, não só pode, como deve, para a saúde dela e para o desenvolvimento do bebê também. Porque tudo isso também vai passar para o bebê? Também vai passar para o bebê, vai ajudar na imunidade, no desenvolvimento mesmo da criança ao longo da gestação. Então, Nayana, tem muita gente que está em casa agora indisposto, sem vontade de fazer nada, já acorda, aquela pessoa que já acorda cansada, né, ou que já tenta emagrecer e não consegue. Muitas nem imaginam que pode ser a deficiência da vitamina D. Nem imaginam. Muito comum no consultório as pessoas chegarem e nem imaginarem. Quando nós começamos ou a suplementação ou a própria exposição mesmo, já tem uma melhora maravilhosa. Então, vale a pena fazer o exame, vale a pena pesquisar. Não é para torrar no sol não, hein, meu povo? Não é para bronzear não. Muitas vezes só vai ser necessário você ficar de 10 a 15 minutinhos, né? Isso, 10, 15 minutinhos, dependendo da cor da pele, do lugar que você vive, mas normalmente é mais ou menos isso. E depois passa o protetor e pronto. Dicas importantes da nutricionista Nayana do Vale, aqui no Check Up, para você pegar aquele solzinho básico, esquentar um pouco o corpo, ficar em dia com a taxa ótima de vitamina D e super saudável, super disposto e de bem com a vida. Dicas importantes da nutricionista Nayana do Vale, aqui no Check Up, para você pegar aquele solzinho básico, do Vale, aqui no Check Up, para você pegar aquele solzinho básico, né?